É verdade, eu particularmente gosto de, pós-jogo, vir para o campo, trabalhar. O goleiro é uma profissão complicada, mas é o que a gente ama de fazer. O trabalho é que nos faz dar resultado lá dentro. Acho que independente de quem jogar, o ABC hoje está bem servido de goleiro e a gente tem trabalhado todos no mesmo nível para quem estiver lá dentro com a número 1 jogando, ajudar a equipe, a gente vem de dois jogos sem sofrer gols, mérito todo da equipe, desde lá da frente, a pressão muito forte dos nossos atacantes, a bola não chega tanto lá no nosso gol, quando tem chegado as coisas têm dado certo e reflexo bastante do trabalho. Eu gosto e sinto bem assim, eu não gosto muito de regenerativo, de ficar descansando, eu prefiro vir para o campo trabalhar. Você falou aí em reflexo, eu queria que você falasse um pouquinho do lance específico, que foi já no finalzinho ali do jogo, uma bola de teste, que você teve ali um reflexo muito rápido, conseguiu salvar e evitar um gol lá nos minutos finais. É, a gente às vezes não toca tanto na bola, principalmente no jogo igual o de ontem, que a gente se impôs mais, teve mais controle das ações, sofreu muito pouco, mas no chute, no final do jogo do teste, a bola acabou balançando, eu consegui, estava indo para um lado, ela mudou de direção, consegui esticar o braço ali, depois nossa defesa ajudou, cortou a bola. E é importante você estar ali para quando for exigido, tentar ajudar, né? Sozinho ninguém ganha nada, a gente sabe disso, então eu vou procurar evitar o máximo orientando, que a bola chegue ali para a gente, mas quando chegar a gente tem que estar preparado e só o treino nos deixa assim, né? O Simão, como é que ficou o sentimento do grupo, né, depois desse clássico, o primeiro clássico da temporada? Torcedor, claro, né, sendo que quer vencer, saiu um pouco chateado, mas vocês, como é que vocês conseguiram lidar com esse embate dentro do cara? Cara, a gente também queria muito vencer, a gente jogou para vencer, criou mais situações, eu acho que é o América, fomos superiores na partida, poderíamos ter dado mais, poderíamos ter sido um pouco mais tranquilo no último terço ali na parte da frente, ter pisado na bola, ter rodado, trocado lado, a gente estava tentando furar muito por um lado, e o América estava bem postado, tem dois zagueiros muito bons de cabeça, então facilitamos para eles a tomar de decisão, mas isso também é início, né, cara, segundo jogo oficial, clássico, a torcida está de parabéns, a gente só pede desculpa, porque queria ter vencido, e eu acho que sempre tem um pouquinho de evolução em cada jogo, né, acho que a gente teve uma evolução nesse jogo, atrás sofremos muito pouco, nossa pegada está muito boa, nosso ritmo de marcação está bom, agora tem um pouquinho mais de tranquilidade quando chegar lá na frente, tentar, se não der de um lado, mudar, pegar o corredor contrário, e preencher bem a área para tentar botar essa bola para dentro, mas assim, não é nenhum demérito nosso, né, eu acho que foi um jogo muito truncado, muito estudado, muito defensivo das duas equipes, e que terminou num 0x0, seguir, pensar no Globo agora, e esquecer esse clássico, pensar nele só lá na última rodada. Eu queria que você falasse, é, claro, tem o Globo ainda no meio da semana, mas já focando também na estreia pela Copa do Nordeste, né, já que vai ser um jogo muito importante, Copa do Nordeste, o ABC é o único representante do Rio Grande do Norte nessa competição, é o único que também não tem título, né, da Copa do Nordeste, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância e dessa partida também contra o esporte. Sinceramente, eu nem estou pensando no jogo do esporte, eu só estou pensando no Globo, toda a equipe quer essa vitória contra o Globo, a gente precisa vencer lá, vai jogar para vencer, e vamos deixar para pensar no esporte na quinta-feira, eu acho que é, claro, um campeonato de expressão, que todo o país está acompanhando, dificílimo, com equipes de muita qualidade, e é o que o ABC vai enfrentar ao longo do ano todo, né, Série B é assim, jogos de níveis, e isso só valoriza o Estado, valoriza o Nordeste todo, né, porque tem boas equipes, e vai fazer com que a gente chegue em um nível melhor, né, faça um teste em um nível mais alto, para ver como a gente está, mas até agora o pensamento é só no Globo, é ir lá para a Ceará Mirim, é muito difícil, eu já joguei lá, é difícil para caramba, venta muito, e a gente tem que ir lá, e está muito melhor do que teve nesse jogo de domingo, para fazer três pontos, e conseguir aliviar um pouco na tabela. Ô, Simão, na sua primeira entrevista aqui, né, para a gente, você citava na ocasião do trabalho do Pombo, e os goleiros que tinham saído daqui, né, você também citou o Wellington, e agora calhou do Wellington, também voltaram, estava reforçando de novo o elenco, depois já saíram do Nogueira, como é que está sendo aí esse contato com o Wellington, né, um goleiro que tem uma história aqui na BC também, e claro, a disputa sabia também pela titularidade. Ah, é uma pessoa sensacional, um grande goleiro, já acompanhava, né, foi muito feliz aqui, é ídolo da torcida, é ídolo do clube, eu respeito muito, e a gente vai, dentro do campo aqui, disputar a proposição, está bem, eu estando bem, ele vai estar bem, ele estando bem, eu tenho que estar bem também, isso quem vai ganhar é o ABC, então, independente de quem jogar, a gente pede que o torcedor nos dê força, nos apoie, porque a gente vai fazer de tudo, cara, a gente é super amigo, é um cara sensacional, e a gente vai no dia a dia aí, tentar dar a nossa melhor versão para o ABC, quem tiver melhor vai jogar, e quem jogar vai tentar representar, vai tentar fazer bons jogos, e assim como ele foi ídolo aqui, é ídolo aqui, tem uma história muito linda, eu também quero construir a minha, com muito trabalho, mas sempre sendo parceiro, sempre sendo amigo, independente do goleiro que for jogar, se for o Matheus, se for o próprio Kaique, quem o Vlamir escolher, o titular vai ter sempre o apoio dos outros três.